Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Por acaso, você tem dúvidas sobre lipoaspiração? E ainda mais agora com esse tema relativamente novo, lipoaspiração e alta definição? Pois é, nesse vídeo aqui vamos conversar sobre isso e eu quero que nele você descubra um pouco mais sobre a cirurgia que tem sido uma das mais buscadas, uma das mais procuradas nos últimos dois anos. Lipoaspiração e alta definição. Já chega, já dá um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo sério e que ele envie esse conteúdo e você também, tá? Quando você clica o like ali, eu estou fazendo algo por você, você faz algo também pelo vídeo clicando no like, ok? Seguinte, essa lipoaspiração já tem vários anos, ok? Já tem mais de 15 anos, ou seja, já é um procedimento consagrado no meio médico, tá joia? E o que é a lipoaspiração de alta definição? A lipoaspiração em alta definição, ela é a evolução da retirada planejada de gordura. Isso seria, assim, uma definição que poderíamos dar, por quê? É uma remoção de gordura onde o planejamento, onde o desejo, ele é praticamente, ele vai no limite do que se consegue em termos de planejar para que haja, através da lipoaspiração, um embelezamento do corpo com curvas, com relevos naturais, sem ficar aquele estigma, sem parecer que foi lipoaspiração, ok? Então, esse seria um dos principais diferenciais da lipoaspiração em alta definição. É a remoção planejada de gordura em locais específicos com a busca de um relevo natural que não pareça que foi feita uma lipoaspiração. Em alguns casos, pode-se chegar ao nível de fazer o contorno ali da musculatura, mas o principal objetivo é dar curvas, dar contorno no corpo através de relevos suaves, naturais e que deixe aquele aspecto longe de parecer que foi uma lipoaspiração, ok? E eu separei aqui alguns temas para seguir nesse intuito aqui de te fazer entender um pouco mais sobre essa cirurgia, tá joia? Ela é uma lipoaspiração feita de modo, de modo como as outras lipoaspirações, ou seja, um sistema de cânulas ligado num sistema de vácuo, ok? Pode ser feito, Dr. Flávio, com auxílio de tecnologia? Sim, dá para usar cânulas e vibrolipo, vibrolipoaspirador, que é aquele aparelho que faz a cânula ir para frente, para trás, cerca de 2, 3 milímetros, ok? Num movimento rápido de vai e vem, proporcionando um aumento da facilidade de remover a gordura, ok? Pode ser feito emprego de energia ultrassônica? Pode. Pode ser empregado o laser? Pode. Cada um deles tem uma característica, ok? Tem uma peculiaridade que não é o objetivo desse vídeo aqui. O que eu quero dizer é que muito se fala que a lipoaspiração com esses dispositivos fica mais segura, sangra menos, o tempo de recuperação é maior, o trauma aos tecidos é menor, esses sistemas de tecnologia, ok? Eles podem proporcionar isso, mas tudo depende de como está sendo empregada a técnica e a execução do procedimento, ok? A lipoaspiração de alta definição pode ser feita com cânulas normais, não precisa de um aparelho, porque a técnica está na mão do cirurgião, ok? Inclusive, essa situação de, por exemplo, sangrar mais, sangrar menos, o emprego de uma boa técnica também proporciona um menor sangramento dos pacientes, ok? Áreas do paciente, já sabemos que são com mais fibroses, que sangra mais, ok? A região do dorso sangra mais do que a região aqui na frente, no abdômen, no flanco, por exemplo. Região das coxas, culote, sangra menos ainda, ok? Então, tudo isso que se fala, aparelho tal, aparelho isso, eu uso aparelhos também, mas o que faz não é o aparelho sozinho, o aparelho é uma ferramenta que auxilia, ok? O que manda mesmo a principal são questões humanas e de estrutura, ali envolvendo o paciente, controle de pressão, as infusões que fazemos no paciente, o soro, o tempo de espera para que haja a vasoconstrição, enfim, o cuidado com o paciente, tá? Em vista disso, a lipoaspiração de alta definição é melhor que seja feita em ambiente hospitalar, conforto e segurança para o paciente, conforto e segurança para a equipe também, simples assim, estrutura hospitalar toda ao redor, para que seja executada uma boa cirurgia, conforme ela foi planejada na consulta, ok? O que mais que eu deixei aqui? Ela pode ser feita em quais locais, Dr. Flávio? Pode ser feita no abdômen, na região dos flancos, na região do dorso, nos glúteos, ok? E pode ser aplicada também a lipoaspiração de alta definição nos membros, tanto braços como pernas. Vai de cada paciente e o perfil de paciente para esse tipo de cirurgia é qual, Dr. Flávio? É o paciente que tem uma boa indicação para a lipoaspiração. De modo resumido, é o que? Pele boa, aquela pele mais dura, aquela pele mais firme e gordura em áreas localizadas, ok? Pode até estar um pouco cheinha, né? Aqui é só um parâmetro para eu te falar. Não obesa, jamais, mas um pouco cheinha, só que com pele firme, tem, tá? É muito comum isso. Pessoas jovens, tanto homens como mulheres, às vezes ali nos 19, 20, 25, 28 anos, com pele firme e aquela gordura também mais firme, eles são bons candidatos, ok? Geralmente, é o bom, como eu falei, é o bom candidato para uma cirurgia de lipoaspiração, tá bom? Outra coisa, quanto tempo dura essa cirurgia? Geralmente, geralmente de 4 a 6 horas. Algumas cirurgias até às vezes passam um pouquinho por questão do refinamento que é exigido. É uma cirurgia altamente qualificada, é uma cirurgia que exige uma atenção e uma habilitação especial do cirurgião plástico para que consiga fazer, para que ele consiga traduzir através de movimentos com a cânula o relevo que se espera e com a naturalidade que se espera, ok? Ainda mais quando vai chegar no nível, por exemplo, de fazer ali na região do abdome, delinear a região da musculatura, na região dos membros superiores também, ok? Então, como é passada a cânula, o quanto ela é passada, o quanto de gordura vai deixar, onde se faz os relevos para fazer aquele jogo que a gente fala de luz e de sombra, ok? Então, é um procedimento extremamente minucioso, ok? Então, ele pode levar de 4 a 6 horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. A recuperação, geralmente, em 10 a 15 dias, a paciente está capacitada para voltar às atividades leves, ok? Em média, um mês, um mês e pouco, está mais tranquilo para voltar às atividades físicas. Dois meses depois, está liberado para qualquer tipo de exercício, ok? Outra coisa que eu deixei aqui, os resultados, quando que aparecem? Em alguns pacientes, a partir de 3 a 4 semanas, já regrediu, já começou a regredir o edema e boa parte do resultado começa a se expressar. Mas os resultados são mesmo entre 2 e 6 meses, podendo chegar até 1 ano. E aí, entra algo importantíssimo, ok? Que é a sua tarefa de casa, que é a manutenção dos resultados. Ok? Uma boa drenagem, uma boa hidratação do corpo, alimentação boa, ok? Alimentação que não faça depósito de gordura, para que nesse período aí da recuperação, não haja o quê? Que é até o ponto que eu separei aqui para falar por último, que é engorda novamente, se fizer uma lipoaspiração, uma lipoaspiração de alta definição. Na área que foi feita a lipoaspiração, não vai aparecer nova gordura. Porém, a gordura que está ali, a gordura que ficou, ela aumenta de volume. Então, talvez não seja aquele aumento gigantesco, tá? Mas, com certeza, dependendo do quanto se ganhar de peso, vai sim implicar em uma perda de resultado, às vezes até em uma deformidade, às vezes até em uma área de retração, ok? Então, aqui entra, sim, a sua parte, entra o seu cuidado, para que os resultados sejam os mais duradouros possíveis. Então, pode durar vários anos o resultado, doutor Flávio? Sim! Se você se cuidar, com certeza, 5, 8, 10 anos podem ser, sim. É questão de a idade, hábitos e condições de vida do paciente, ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha descoberto mais coisas sobre a lipoaspiração de alta definição. Então, deixe seu comentário aqui nesse vídeo, me diga quais são as suas dúvidas sobre esse tema, que é um tema recente aqui no Brasil, mas que tem crescido cada vez mais, tá joia? E a gente se vê, então, em um próximo vídeo, tá joia? Tchau, tchau, não se esqueça, sonhe, planeje e faça. Tchau, tchau!